Sirvo nossas façanhas de modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Sirvo nossas façanhas de modelo a toda a terra A presença do secretário que chancela essa medalha hoje, né? Mais do que chancela, né? O secretário Schirmer foi peça-chave, eu mencionei ali Ele foi a figura fundamental que tornou possível o trabalho do Floresta Basicamente, o secretário de Segurança, Cesar Schirmer Ele acreditou, nem sei ainda dizer como mesmo Tantos anos depois de parceria e de longa convivência Que nós tínhamos um projeto viável Ele apostou na nossa ideia e tornou realidade naquela época O envolvimento da sociedade civil com a área de segurança pública E agora na Prefeitura de Porto Alegre E segue fazendo um trabalho fantástico Sempre aproximando a sociedade do poder público da Prefeitura Tanto que nós estamos com uma gestão aí brilhante do Prefeito Mello Estamos ganhando uma nova Porto Alegre A emoção de ver o senhor que viu nascer o Instituto Floresta E hoje vendo esse filme aqui na Assembleia do Nativo Na verdade a minha participação foi inexpressiva Diante da dimensão desse pequeno grupo de homens e mulheres gaúchos Que foram pioneiros, não no Rio Grande, pioneiros no Brasil Na construção de caminhos conjuntos entre o poder público e a iniciativa privada Se somando, multiplicando esforços para melhorar a vida das pessoas E eu sou testemunha disso, quando estava na Secretaria de Segurança De todas as instituições privadas do Brasil e do Rio Grande do Sul Inclusive os governos Quem mais nos ajudou foi o Instituto Cultural Floresta Compreendeu a necessidade de aporte de recursos Compreendeu a necessidade de parceria Num momento extremamente difícil E foi muito graças a essa participação Que já no ano de 2017 Nós conseguimos começar a reduzir significativamente Os indicadores de insegurança no Rio Grande do Sul E eu sou muito grato, portanto, ao Cláudio, ao Leonardo Enfim, a todo um grupo abnegado de homens públicos Homens da iniciativa privada Que tem a compreensão do seu papel Num país com tantas dificuldades e problemas Então eu sou muito grato Eles são pioneiros de um novo Brasil Pioneiros de um novo Rio Grande Eles são vanguardas de um processo de respeito recíproco Entre o poder público e a iniciativa privada Somando esforços, multiplicando iniciativas Construindo caminhos conjuntos Não tem outro caminho Dando exemplos, né? Dando exemplo, não tem outro caminho para mudar o Brasil Senão esta soma Soma de todos Governo sozinho não muda nada Governo precisa de todos Não basta votar nesse ou naquele Tem que votar, acompanhar, participar Construir junto E somar esforços Independente da ideologia De partido E de gostar ou não do cidadão Nós temos que nos somar A palavra soma Ela é fundamental na construção de um novo Brasil E do novo Rio Grande que nós precisamos Mais do que uma homenagem Reconhecimento ao Claudio Golderson Com a medalha do Médio Farroupilha De modelo a toda a terra Muito obrigado para todos Obrigado Bonito, hein, Claudio? Obrigado, senhor Claudio merece Ele, Instituto Cultural Floresta Nossas façanhas De modelo A toda a terra De modelo A toda a terra Sejam nossas façanhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Como ele é umECI ao Dos